Olá, muito boa tarde amigo internauta, amigo empreendedor ou você que tem o sonho de abrir o seu negócio, você sabe que toda quarta-feira nós estamos aqui diretamente do Teresina 275, aqui no bairro de Adrianópolis, esse apartamento fantástico da construtora Engeco e hoje o bate-papo do empreendedorismo, eu posso até dizer do multi-empreendedorismo, eu estou aqui com o meu amigo, meu vizinho também, Ayrton Soligo, ele que é de Cascavel, teve uma passagem por Boa Vista, hoje está em Manaus e fica nessa ponte aérea, até porque os negócios dele estão muito nesse eixo Manaus-Boa Vista nesse momento. E aí eu vou abrir o Boa Tarde com Ayrton, pedindo para ele dizer aí quais são os segmentos que ele atua, porque são muitos, e quais são as empresas que hoje ele tem sob a sua gestão. Obrigado pela presença, Ayrton. Boa tarde, Chiro, satisfação de estar aqui, eu que sou seu fã e lhe acompanho e lhe encontro quase todos os dias, porque somos vizinhos. São vários negócios, e aí eu tenho que dizer o que você já falou, Roraima e o Amazonas, nessa sinergia dos dois estados, e eu sempre digo que estão conectados por várias razões, porque não há uma fronteira física, há uma relação necessária para os dois estados. Nós trabalhamos no ramo do agronegócio, com fruticultura, temos um projeto de fruticultura irrigado com 150 hectares, onde produzimos manga, goiaba, banana, melão, melancia, e produzimos e exportamos para o Amazonas. As mangas e goiabas nós produzimos e processamos no estado do Amazonas, em formas de polpa. Também no ramo de motéis, franquias com quatro marcas, estando em Manaus, estando em Roraima, plantio de açaí e agroindústria do açaí, no estado do Amazonas, precisamente na cidade de Manacapuru, em parceria com a Petros, que é uma empresa de castanhal no Pará e hoje que exporta açaí para 24 países. Nós temos buscado esse conhecimento que eles têm, abertura de mercados, e a sazonalidade que existe entre o Pará e o Amazonas. Quando o açaí não produz no Pará, ele está produzindo no Amazonas e preenche a lacuna que tem lá. Conseguimos também buscar o credenciamento junto à Recofarmas, e a nossa agroindústria é credenciada da Coca-Cola Corporation, podendo fornecer açaí para essa empresa, que tem uma potência no mundo. Enfim, vários negócios e várias atividades. Você falou em termos de franquias, e normalmente as franquias, o nosso amigo internauta quer saber, porque às vezes ele é cliente dessas franquias. Aqui em Manaus você tem a Escoleto, no Manauara Shopping, e em Boa Vista você tem outras franquias também. Me fala um pouquinho dessas franquias e quais são os desafios dessas franquias atualmente. O grande, nós estamos no Bob's, na Sambo e na Espoleto, enfim, são hoje 10 pontos de vendas. A franquia, ela busca, primeiro o cliente, ele busca um conceito de qualidade, e o cliente, ele se torna um cliente exigente. Você é preciso entender bem do seu negócio, porque é uma equipe que você tem aí 365 dias atendendo, e que se propõe a levar um padrão de qualidade que ele está tanto em São Paulo, que ele está em qualquer parte do mundo, e ele está aqui em Manaus, ele está aqui em Boa Vista. O cliente que viaja, ele quer chegar e encontrar aquele padrão de qualidade. E quando ele não o encontra, ele grita, porque é o seu direito. E nós buscamos tentar encantar esse cliente, atendendo bem, com rapidez, com qualidade. E a Amazônia, ela traz dificuldades na questão de franquias, que é a questão de logística. Logística é um problema sério. Quando nós estamos em Roraima, no final da fila do Brasil, nós temos esse desafio muito grande. Você tem que ter um estoque regularizador, você tem que prever atrasos de mercadoria, você tem questão de prazos de validade. Então, você tem que entender do seu negócio e ter uma equipe, não basta o franqueado entender. É preciso que sua equipe entenda do negócio. Que essa visão que você tem do todo, a tua equipe tenha do todo. Por isso, nós frequentemente mandamos os nossos colaboradores participar do seminário, do treinamento das franquias, trazemos consultores e as franquias, isso é importante frisar. As franquias hoje têm um atendimento de parceiro. Ela te traz esse apoio, tanto da qualidade, mas principalmente no trato dos seus colaboradores. Ela tem essa preocupação muito grande com o atendimento. E aí existe isso, isso é muito importante. Ayrton, quantas empresas no total fazem parte do seu grupo? Ramos de atividades, sete ramos de atividades. 14 empresas em sete atividades. 290 colaboradores. 290 colaboradores. Eu queria que você respondesse para o nosso amigo que deve estar assistindo agora. Muitos têm um sonho de abrir um negócio. E você tem 14. Qual que é o desafio de fazer gestão com eficácia, com sustentabilidade em 14 organizações? Primeiro, que você não nasce com 14. É um processo que você vai caminhando e vai, você está, por exemplo, no Bob's, eu tenho quatro lojas e três quiosques. São sete pontos de venda, mas começou com um. O conhecimento e a prática e o longo da experiência vai lhe permitindo e até por questão de ocupação de espaço, você amplia, porque senão o outro entra. Tem todo esse jogo. Mas também você não vai abrir quando não é viável o negócio. Que é um canibalismo, muitas vezes, por parte do franqueador, que ele simplesmente quer abrir lojas. E ele vai canibalizando um com o outro. E aí não se torna interessante. Então, também não pode ter muito ávido nisso de expansionismo. É importante que todos os negócios, eu digo hoje, que os meus negócios, eles partem de ter resultados. Eu tenho um monitoramento diário, mensal, semanal, mensal, semestral, anual, acompanhando com comparativos com anos anteriores, com dia a dia, com semana a semana. Essa medição é fundamental. Não basta, e eu sempre digo o seguinte, eu não quero mais ter negócios. É cuidar bem do que eu tenho hoje. Cuidar bem desse, formar equipe e cuidar de outras coisas. Chegou da época do ter para um pouquinho do ser agora. Mas essa é uma experiência boa. Legal, você tocou num ponto bem interessante. Ayrton, eu estou aqui com o Marcelo Coutinho, falando muito bem. Nós estamos transmitindo ao vivo. A Valesca Ribeiro também está ao vivo aqui, mandando a sua mensagem. Você tocou num ponto bem interessante entre o ter e o ser. Normalmente, quando um empreendedor abre algo, ele precisa ter. Ele tem que ter rentabilidade, tem que ter lucratividade, até porque senão o negócio não se sustenta. E é natural de todo empreendedor, ele ir avançando. Com o passar do tempo, alguns empreendedores, que aí você tocou nesse assunto, por isso que eu queria te abordar com relação a isso, ele passa a pensar no ser. E o ser está ligado um pouquinho à missão pessoal. E aí depois ele vai um pouco pertencer, que é a missão da empresa, porque ele tem que criar uma missão para a empresa, para gerar um senso de pertencimento com os colaboradores. E isso, inclusive, eu toquei nesse assunto na matéria de ontem, na TV, onde eu fiz essa abordagem. E o quarto estágio é o compartilhar, é o contribuir. Qual a contribuição que eu dou para o mundo? Me fala um pouquinho dessa mudança. Você disse que não quer abrir mais nada, está muito preocupado hoje com o ser. O que isso impacta na cabeça de um empresário, de um empreendedor, sair um pouco do foco financeiro para ir um pouco para o foco pessoal? Eu quero buscar o cheiro, a comparação que quando eu fui fazer um projeto de fruticultura usado na Amazônia, de produzir uva na Amazônia, de produzir manga em escala, de produzir goiabas trazidas da Tailândia, e hoje em Roraima nós temos as melhores goiabas do Brasil, eu pensava que aquele grande projeto com alta tecnologia, com irrigação, com fértil irrigação, ele servisse e ele serve hoje aos alunos da universidade, que têm ido lá como práticas curriculares, a Universidade Federal de Roraima, a Universidade Estadual, o SENAR, que hoje servem, levando inclusive o SENAR, pequenos produtores para que possa ali ser um centro de difusão de tecnologia. Eu, quando conheci esse projeto em Petrolina, há 14 anos atrás, eu me encantei com o desenvolvimento econômico, com a melhoria de qualidade de vida das pessoas, em pleno sertão nordestino, árido, às beiras do São Francisco, e hoje é uma cidade no polo Petrolina Juazeiro, que não tem crise, porque alguém teve a visão de que poderiam atender os pequenos. Quando eu idealizei esse projeto de fruticultura em Roraima, eu não pensei no lado econômico, eu pensei que ele poderia ter esse lado e o alcance social, de que também em Roraima, por estar acima do Equador, pudesse se transformar em uma mudança de 40 mil pequenos produtores. Foi essa a visão e continuo tendo. Milhares de pessoas pararam por lá, continuam passando por lá. Muitos que foram meus colaboradores, hoje são proprietários de pequenos lotes e são produtores de frutas. Enfim, não é o sonho que eu idealizei, mas é o sonho que caminha para ver um dia. E que já entra a parte do contribuir aí. Claro, contribuir para isso. Contribuindo para que as pessoas possam ser empreendedores também. O pioneirismo de qualquer negócio, o Chiro, ele é um desafio. Quando você se propõe a fazer isso, quando nós nos propusemos a produzir açaí no Amazonas e mandar para o mundo, é um desafio, porque ele envolve quem são os seus fornecedores, ele envolve nós fomentarmos não só o extrativismo, mas fomentarmos o plantio disso. E aí é preciso ter vários agentes. Isso não é tarefa de uma pessoa só. E nessa consciência de qualquer negócio, nós temos que lembrar que nada se faz só assim. Quando se envolve parceiros, agentes, é preciso ter esse envolvimento. E você me perguntou, eu volto até um pouquinho atrás, como é que a gente consegue atender as pessoas? Como é que você cuida desses negócios? Eu trabalho três horas por dia. Como? Eu trabalho três horas por dia. Depois que eu fiz o curso dos sete hábitos das pessoas altamente eficazes, por acaso, Natário, eu vi que as coisas importantes, nós tratamos elas em pouco tempo. Nós ficamos o tempo todo tratando de coisas que são urgentes, não são importantes, e nós perdemos tempo. Quando nós sabemos o que queremos, quando nós conseguimos formar um time, quando todos têm a visão do todo, basta eu entender do meu negócio e chegar para o meu servidor e dizer, meu colaborador, eu quero isso e ele não sabe o que eu quero. Mas quando ele tem um entendimento e ele começa a ter o comprometimento disso, aí a coisa dá certo. Por isso que hoje eu tenho uma equipe comprometida, eu divido ela para os setores, mas quando eu olho no todo, nós mexemos com o quê? Com alimentos, com pessoas, em todos os setores, em todos os negócios têm a sinergia com o outro. Por isso que dá certo. Interessante. Você falou do açaí, e você tem uma fazenda, tem um centro aqui de produção de açaí, e você atende a Rico Farma, Coca-Cola Company Internacional. E você estava falando aqui das exigências de qualidade. Isso ajuda você também, nas suas outras organizações, a aumentar a régua? Me fala um pouquinho dessa exigência, e a gente sabe que a Coca-Cola Company é bem exigente com relação à qualidade, e de que forma você atende ele, para que tipo de produto? Quando o governo do Amazonas e a Rico Farma propuseram a fazer, através da Del Valle, o açaí do Del Valle, tinham que se credenciar agroindústrias no Amazonas para fornecer esse padrão de exigência, que é o da Coca-Cola. Eu achei um desafio impossível, mas eu disse, eu vou entrar nisso, tudo o que eu aprender, mesmo que eu não consiga, eu vou avançar na melhoria da qualidade da minha empresa. Meu primeiro pensamento foi esse, e aí com a paciência e a determinação, eu vi que depois que era possível. Quando eu vi que eram 100 exigências, impossível, mas de repente eu atendi 67, quem atende 67, por que não chegar a 100? E aí nós conseguimos. E esse padrão de exigência, e esse é na questão alimentar, ele tem um padrão, e nós temos que entender isso, quem entra no negócio, você não pode se enganar a si mesmo, você não pode mascarar o seu negócio, você não pode fazer de conta que está em qualidade, você não pode criar controles que você se enganem a você mesmo. Quando a gente começa a perceber, que nós temos que ter esse, alimentação, ela é sinônimo de saúde, é sinônimo de bom atendimento, quando você tem que os teus colaboradores também entenderem isso, aí sim nós começamos a entender, como é que uma empresa que nem a Coca-Cola, que nem todo mundo nasceu grande, todo mundo nasceu, todo grande negócio nasceu pequeno, 70% dos grandes negócios no mundo nasceram pequenos, e um detalhe a mais, quem fundou os grandes negócios foi funcionário de alguém antes, essa é uma experiência, eu sempre digo uma coisa, eu nasci em uma empresa grande, por incrível que pareça, eu comecei a trabalhar com 14 anos, o meu grande mentor de trabalho foi meu patrão, só que eu entendia naquele momento, que eu estava ali, num período e que eu tinha oportunidade, e eu tratei aquela empresa, desde meus 14 anos, como se fosse minha, e esse legado eu levei de lá, quando eu fui montar meu negócio, eu tinha a visão de uma empresa grande, com um negócio pequeno, então isso é importante, eu sempre digo para as pessoas que trabalham comigo, hoje você é meu colaborador, amanhã você é dono do seu negócio, trate o meu negócio como se fosse teu, que a probabilidade, se você abrir um negócio amanhã, é de dar certo muito grande, todo mundo tem a vontade de abrir um negócio, seja funcionário público, seja alguém ele quer, numa crise ele parte para abrir negócio, eu fui 4 anos presidente do conselho do SEBRAE, e aprendi muito com o SEBRAE, nessa questão de que, não pode o afã de abrir um negócio, pelo simples negócio, pelo simples fato de você abrir, 70% acabam não dando certo, se você for conhecer, então é preciso conhecer bem, saber onde pisa, e todos, a visão 360 graus do seu negócio. Ir em busca do conhecimento. De forma constante. Buscar conhecimento, tem que ser constante, é contínuo, e essa busca é que nem corredor, eu sempre digo, é que nem corredor de maratona, quando você começa, você não para mais, porque você não quer parar, porque senão os outros passam na sua frente. Legal. Bom, estou conversando aqui com o Ayrton Soligo, ele que é multi-empreendedor, tem várias franquias, oferece e fornece, através da sua produção de açaí, esse produto para a Ricofarma, e também trabalha com transportes, e o que me chamou muito a atenção, é que mesmo tendo essa quantidade de empresas, ele diz que trabalha em torno de 3 a 4 horas por dia, e inclusive está indo para um novo projeto, projeto digital, ele tem um sonho aí de mostrar a Amazônia para o mundo, através inclusive aqui das redes sociais, inclusive se você estiver gostando aqui do nosso bate-papo, dá uma compartilhada agora, para que mais pessoas possam ter acesso a essa informação. Me fala desse seu projeto digital, de mostrar, já vi alguns vídeos seus muito interessantes, como é que você pretende mostrar a Amazônia para o mundo? Nós temos, Oxir, os 61% da biodiversidade desse país, seja ela em área, e nós temos dentro da Amazônia, diversas Amazônias. A Amazônia que está em Roraima, é muito diferente do ecossistema do Acre, é muito do ecossistema de Rondônia, como é do Amapá, como é do Pará, como é do próprio Amazonas. Nós temos florestas, nós temos montanhas, nós temos água, nós temos lavrados, ou seja, todo um ecossistema diferente. Uma população originária, que é nativa dos estados, mas a Amazônia também hoje, ela foi ocupada, imigrada por brasileiros de todas as partes do mundo, do Brasil, por pessoas de todas as partes do mundo. Então, quando nós falamos que a Amazônia, hoje, não tem fronteiras, o mundo olha para a Amazônia com curiosidade, com busca de conhecimento, e nós, brasileiros, não conhecemos muitas vezes. As pessoas ainda continuam confundindo o Roraima com Rondônia, com Belém, com Manaus, não conhece as distâncias que tem aqui, mas vai muito além disso. Nós sempre tratamos com o problema, a questão indígena da Amazônia. É preciso ser mostrada com outro viés. Tem tanto conhecimento, tem que passar para o mundo, de cura, de tratamento, de convivência social dos indígenas, do desapego material. E, muitas vezes, se você pergunta, as pessoas ficam brigando que não deve demarcar as indígenas. Esquece que é um povo, há uma história por ali. E aí, eu tive outras oportunidades de presidir o Parlamento Amazônico por duas vezes. Conheço a Amazônia muito, mas não conheço tudo. E eu quero, nessa busca, depois de um pouco de cabelos brancos, conhecer mais. E, nesse conhecimento da história, das pessoas que fizeram, das migrações que ocorreram, de todo o desenvolvimento que aconteceu e dos entraves, mostrar isso. Da forma que você está mostrando aqui, viajando, eu sempre copio, diz, tem um Pedro viajando pelo mundo, vai ser o Ayrton, viajando pela Amazônia e contando as suas histórias para que outros que não possam viajar e hoje as redes sociais sejam esse instrumento de levar esse conhecimento a todos. Legal, bem interessante esse projeto. Vejo sucesso nesse projeto aí. E você, telespectador, vamos dizer assim, vou dar audiência para você. Você tocou no ponto que eu me preocupo muito. Recentemente, também, eu fiz um vídeo sobre isso, do caso do Plano B da nossa região. se a nossa Zona Franca terminasse hoje, qual seria o nosso Plano B? E eu sempre digo também que uma das alternativas é o ecoturismo, é o nosso turismo, é a nossa floresta, é a nossa biodiversidade. Me fala um pouquinho sobre esse Plano B, Ayrton. Você tem alguma outra ideia ou vai por esse caminho mesmo de a gente propagar essa nossa marca que é bastante forte mundialmente, que é a Amazônia? Eu estava agora em março na Feira Internacional de Berlim, na Alemanha, levando mangas daqui e levando alguns quilos de açaí daqui. E pelo fato de ser da Amazônia, já se cria uma ampla curiosidade. Há muito tempo, eu tenho dito que nós não olhamos e apotencializamos o que nós temos. Esse dia eu conversava com o atual governador e eu dizia que se perdeu muito tempo em relação à SUFRAMA, no tempo das vacas gordas, de nós buscarmos essas alternativas. Quando nós falamos do Guaraná, que é um potencial, eu falo de uma commodity mundial, engana-se quem pensa que o grande produtor de Guaraná é o Amazonas, já não é mais. 70% do Guaraná é produzido na Bahia. É mesmo? É na Bahia, em uma única cidade. Não é Maués já. Não, Maués não se fez nada do ponto de vista tecnológico, não se aproveitou o potencial extraordinário de pesquisa da Embrapa. Eu digo que nós temos o Guaraná, o açaí, o camu-camo, a graviola, o taperebar, enfim, todas as frutas amazônicas é preciso... O abacaxi, o abacaxi extraordinário, está aí, você disse uma coisa. Fantástico. O abacaxi do Amazonas tem um selo de qualidade pelo seu teor de brix de açúcar para ser exportado para o mundo. E o que acontece? Chega a safra, o produtor não tem para quem vender, fica se perdendo disso, porque não tem um plano estratégico. Cada município nosso, Chiro, e quando eu estou falando do estado do Amazonas, eu tenho que me referir muito a Roraima, eu tenho uma ligação muito forte com o Roraima de amor, de paixão, e eu me refiro à Amazônia num todo. Cada município tem um potencial, cada um tem uma vertente natural de produção. É preciso transformar aquele município, num momento de crise como agora. Nós temos que ser o Maués do Guaraná, o Codajás do Açaí, ao do peixe, o peixe ornamental, sem tantas potencialidades que temos, mas tratar isso como alternativa econômica olhando primeiro quem vive lá. Melhorar a qualidade daquele que vive lá e sabe cuidar de forma correta. Eu sempre cito o caso de Mamirauá, a forma que se cria e se cuida do piraruco. Aquilo faz com que as pessoas saibam que é preciso manter para ter. E assim, o ecoturismo, você colocou bem, o turismo, o próprio turismo, nós temos regiões extraordinárias, Roraima tem um monte de Roraima que o Brasil não conhece, os brasileiros não conhecem e é escolhido pela National Geographic como o ponto mais belo das Américas. E assim, tem todo um aparato natural que nós não percebemos e não tratamos isso como uma política pública e isso que precisa ser tratado. Falou bem, política pública, o empresário sozinho ele não consegue seguir de uma forma individual nesse processo. É necessário uma parceria política privada para que dê certo. Eu dei um exemplo recentemente da cidade de Bonito como um exemplo porque eu vivenciei isso de como era bonito há 30 anos atrás e a sustentabilidade fantástica que Bonito tem hoje. A gente vê as oportunidades no agronegócio aqui na nossa região e que está abandonada. Você me disse agora que Maués já não é uma maior produtora do Guaraná, coisa que se pregava até há pouco tempo e muita gente não sabe. Então, a gente trazer pessoas que são entendedoras disso nos leva a crer que infelizmente a parte pública da gestão pública não está fazendo a sua parte e fica muito difícil. Mas eu não vou aprofundar muito esse tema até porque essa parte da gestão pública muito me aborrece e eu acho que aborrece muitos empresários aqui da nossa região. Ayrton, para a gente encerrar o nosso papo falar um pouquinho do Ayrton pessoa física. Você me disse que está fazendo filosofia é hoje também psicoterapeuta estuda um pouquinho também a teoria da reencarnação. Então, para a gente encerrar o nosso bate-papo me fala um pouquinho do porquê do Ayrton empresário em busca desse conhecimento agora. Por muito tempo eu busquei vencer do que eu entendia vencer na vida. Saí em busca de cada vez de ter, de ter mais, de fazer, de realizar. Eu sempre gostei do desafio não pelo dinheiro mas do desafio de fazer. Chega um ponto que isso cria um vazio. e esse vazio me fez olhar um pouco para mim. O que que me harmonizava, o que que o meu espírito me tornava e isso não é tarefa fácil, isso é uma busca constante e eu vivo meus conflitos o tempo todo e eu vivo... Muitas pessoas devem viver. Eu acho que todos, todos, né? Cada um tem a sua dúvida, né? Tem as suas dúvidas e nós buscamos e cada um todo dia busca essa paz interna. Esse é o grande desafio. E isso me fez buscar na filosofia, me fez o desafio de buscar fazer uma psicoterapia reencarnacionista e o que que é isso? É entender que nós somos seres espirituais e quando eu falo isso não busque religião porque senão cria conflito, senão se discute. Busca entender que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência aqui. Imagine-lhe que você tem muitas vidas e que nós estamos vivendo um momento nesta vida agora aqui com o objetivo de melhorarmos e essa relação Deus nos disse com muito clareza. É de amar a Deus e amar o seu... como amar a Deus amando o seu próximo. É muita ousadia a nossa imaginar que nós estejamos sozinhos nesse universo todo e nós tentamos buscar entender de que tem extraterrestres e nós não nos vemos e isso nos incomoda. É porque nós queremos buscar aquele bicho homenzinho verde, amarelo, uma semelhança do que nós imaginamos. Por que não? Esses planos e Jesus disse para chegar à casa do pai existem muitas moradas e na casa do pai existem muitas moradas. Então é esse caminhar é esse caminhar em busca do crescer interior de se aproximar do pai que me faz ir atrás dessa busca. Isso é uma busca constante e tem me trazido alento tenho me entendido como um ser espiritual hoje e quero através desse aprendizado que vou buscar constante levar ajudar as pessoas e eu sei que isso é possível e é esse o meu novo propósito e aí sim eu quero entender aproveitar o pouco que me falta desse tempo que aqui estou para ser um pouquinho melhor para cada dia melhorar um pouco no trato com as pessoas no melhor comigo mesmo no melhor com meus filhos com meus amigos e principalmente com os desconhecidos essa é a lei da causa e efeito quando nós damos um sorriso nós recebemos um sorriso quando nós damos um abraço nós damos energia e recebemos energia então essa é a busca que eu estou agora e me proponho numa caminhada sem volta que ótimo parabéns Ayrton é legal a gente poder ver o empresário pelo seu outro lado normalmente a gente vê na figura do empresário uma pessoa arrojada corajosa destemida mas por trás de um grande empresário também tem uma pessoa que tem suas crenças tem a sua espiritualidade tem as suas dúvidas eu acho que esse desenvolvimento contínuo essa busca contínua pelo conhecimento é que faz uma grande diferença então eu queria agradecer a sua presença aqui parabenizar por essas 14 empresas por esses novos projetos também que você tem em mente até de divulgar a nossa Amazônia e você que tem muitos afazeres dedicou um tempinho para a gente falar sobre a sua história aqui muito obrigado obrigado a você Oxir e eu quero agradecer aqui público eu lembro quando eu fui fazer os sete hábitos com o Tico eu aprendi muito eu lhe admirei pode ter certeza que alguma coisa copiei de você e vou continuar aprendendo parabéns parabéns por levar isso eu que agradeço você vai também levar essas informações aqui na nossa Amazônia e você que gostou da entrevista dá uma compartilhada para que mais pessoas possam ter acesso a pessoas a empresários a empreendedores que fazem a diferença aqui na nossa região a gente volta na próxima quarta-feira diretamente desse empreendimento da Ingeco um abraço para o Mauri para o Porfírio e para a Joarinha pelo espaço que nos cede para a gente fazer esse bate-papo do empreendedorismo valeu e até a próxima valeu amigo até a próxima e aí e aí Legenda Adriana Zanotto